Pepecosa maldita Pepecosa maldita Chegou a hora Tem que ter o momento né cara Tem que ter o momento Momento xerecoso Tem que ter o momento A conversa da nossa amiga O cara eu to assim me sentindo assim no abandono deprê as vezes me seguro ouvindo a palavra sabe e lendo mas é já mais de 3 anos que eu to sem ter relações sexuais né ta se sentindo como aquele cachorrinho que tava ali na rua todo pirento né eu trabalho sabe to cansado do que eu faço filho nem se fala só me chama quanto sai de dinheiro perdi minha casa mas é ta ruim né querida nesse quadro faz mais de 4 meses que um cara casado vem me cantando ai ai a pessoa ta tão abandonada chegou um mister musculozinho um músculo não esse não é o mister musculo gel dela é o mister musculo gel da própria esposa ta sacaneando a mulher ai vê a carente eu vejo a multiuso multiuso limpa tudo e ali a cadelinha carente ai meu deus na minha mão ai sua bichinha vai ficar alegre ai ela mesma se imagina né ah agora rapaz se eu recebo aqui um um batistaca bom nossa pode ser que os meus fundamentos vira lindo melhorem vou afundar minhas esporas ai lá ta a pessoa fica carente todo mundo se torna viável ta viabiliza geral é e ai isso qualquer dipirona é quimioterapia qualquer qualquer dipirona já virou é coisa poderosa Dormonide Dormonide pois é Caio estou querendo tomar a dipiroca to brincando dei sacanagem a dipirona olha pati é porque eu lembrei de uma farmacose novalgina 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 esta querendo tomar dipirona tome novalgina todo mundo que toma dipirona toma novalgina é toma dipirona novalgina é né é lógico claro tudo é ta na mesma quimica É a mesma fórmula. É a mesma fórmula. Sim. Princípio ativo. É. Pois então, Caio, o cara vem me cantando, às vezes. E a única companhia que vem falar comigo... É a única companhia que vem falar comigo na rede. Hum. Fala tudo o que a mulher quer ouvir, Caio. Claro, né? Além de ser um bonitão. Ah, claro. Ele vai falar o que a mulher não quer ouvir? No caos dela? Não. Ele tá se perguntando por que que ela não me deu ainda. Tá demorando demais. Você já deve ter dito também que tá há três anos, cheio de teia. Ah, já falou. Já tá ali a mulher aranha. Mulher aranha. Um beijo da mulher aranha. Isso. É só teia. Aí o cara diz, bom, eu vou tirar a teia dessa mulher aranha. Ai, ai, ai. Não sei nem por que que a mulher aranha não facilitou o acesso. Caio, quando ela fala que tem três anos que ela não dá uma assim, rapaz, ele potencializa completamente a forma dele. E quando ela ouvir essas histórias, meu Deus. Meu Deus, eu tenho que falar mais alto. Já tomei posse. Já sei que peguei. Mas já fui. É. Pois é, Caio. Eu nunca disse sim, sabe? Hum. E sempre eu aconselho ele pra voltar-se para a família dele. Mas a mulher deve ser ruim, porque ele nunca desiste, né? Ela tá começando a querer justificar. É. Mas a mulher, ela introduziu uma adversativa novalgina. Isso. Uma adversativa novalgina. Novalgina. Já começou a criar, desculpa, a mulher. Não, mas a mulher dele. Olha, a mulher de todo homem que trai não presta. É ou não é, Braulio? É. Dependendo da mulher. Não, o cara diz, ou a mulher é boa demais pra ele, aí ele chega lá, mas aí ele tem que tá saindo com uma porcaria. Uma putanesca pra ele dizer, não, só tô contigo que a minha mulher é boa demais pra mim. Mas é uma raridade. A maioria chega e diz, minha mulher não é ruim de cama, não quer nada. É frígida. Não tem problema. Frígida. É. Sabe, detesta. É frígida. Por isso que eu tô nesse estado. Mas eu não posso terminar porque a gente tem os filhos. Aí narra as fases das crianças. Joga tudo em cima dos meninos pra ver se comove esse coração aqui mais um tempo. Pra ficar em posição ginecológica pra ele fazer adversativas novalginas. Adversativas novalginas. É, e aí é toda a mesma história, minha filha. Onde é que você pensou que ia ser diferente, hein? Eu tinha um amigo meu que o golpe dele era isso. Todo mundo deu o mesmo golpe. Ele pegava a mulher, a mulher ficava com pena. E a maioria, 90% das mulheres caem na mesma porcaria, deliberadamente. Não é porque não saiba ou não, é o auto-engano. Já começa a dizer, ah, mais, mais, ah, mais. Quando começa a dizer, ah, mais, tá fazendo isso, não é legal. Mas também, mas também, começou a criar os álibis pessoais pra dizer, vem, doutor ginecologista e carca. Isso. Sabe? Bota aqui, novalgina. Traz a tua dipirona. Pois então, Caio, conselho ele a... Sempre eu aconselho a voltar a essa família. Mas a mulher deve ser ruim, né? Repetindo aqui. Porque ele nunca desiste. Às vezes para, sabe? Não desiste, mas desiste depois que ele te comia, minha filha. E me convida pra sair. Ah, faz. Eu estou a ponto de uma loucura. Aí ela bota um tanto de pontinho assim, e lá na frente ela escreve a palavra. Aceitar. Aceitar, né? Caio, eu não quero conselho, quero na palavra mais algo que me convença a desistir dessa loucura, sabe? Para completar a alma na palavra. Porque meu espírito em carne precisa do amor de alguém. Precisa do amor não, esse cara não tinha... E nudo... E nudo quem não seria só sexo? Porque... Para com o auto-engano. Mulher tem que ser idiotada, né, Caio? Para com o auto-engano. Precisa do amor de alguém. Porque ele está dizendo que precisa de uma piroca. Caio, me dá na palavra base para eu ser pirocada. Sem culpa. Vamos falar português, claro. Tá bom? Vamos parar de viadagem aqui entre nós. É isso. Tá pensando que eu tenho o que para te dar? Você sabe qual é a palavra. A palavra me manda não me tornar objeto de nada. Não privilegiar de modo objeto coisa alguma. O que não proceda de um relacionamento limpo não deve ser parte da minha vida. Você vai estar traindo uma mulher, ele vai estar traindo uma mulher. Você vai estar traindo a si mesma por causa de uma piroca. Vamos parar de falar idiotice. Tá carente? Claro que tá. Um homem ficar três anos também sem transar com ninguém, vai ficar subindo as paredes. Uma mulher que já tenha tido vida sexual, fica. Fica. Dá dor no ventre. Às vezes em pedra ou seio quando dá aquele cio doido. Segura a onda. Que é para você não trazer para dentro da sua vida só um pretexto. Ou então seja honesta. Eu estou afim de dar. Estou afim zona de dar e vou dar. E não precisa procurar na palavra nada. Vá. Vá lá. Transgrida a sua consciência. Faça conforme a sua vontade, o seu capricho, o seu desejo. Você já sabe que você está enganando, está sendo enganada, está se enganando. Sabe tudo. Na palavra você quer um versículo bíblico? Eu não vou te dar nenhum versículo bíblico. Eu estou te dando o evangelho. O ensino do evangelho é o que eu estou te dando. Faça o que você quiser. Mas vá honestamente dizendo, eu estou indo pular de... Vou pular numa piroca. É isso que você vai fazer. Não venha com papo de me dar uma palavra do evangelho, não. Já dei. Eu não sou menino. E você está tratando como um homem zelo e cansado. Tchau. VNV TV. O canal é você. VNV TV. Música